Você acendeu a luz da minha vida E me ensinou o jeito de amar você Tirou todas as pedras do meu caminho E sozinha, não sei mais de mim Você fez trazer a chama do sentimento E agora vem me dizer que tudo não passou de luz não Olha pra mim, não faz assim Acho que é mentira, que não é o fim Tente entender, deu uma chance pro meu coração E tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi a te esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Estira do meu coração A solidão, esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixa E fica comigo É o novo disco da Mara Pra contratar a Mara 011-285 4585 Fica comigo Fica comigo Fica comigo Grande galera Grande do meu coração Meu Brasilzão Mas fica minha onda Você fez trazer a chama do sentimento E agora vem me dizer que tudo não passou de luz não Olha pra mim, não faz assim Diz que é mentira, que não é o fim Tente entender, deu uma chance pro meu coração Agora eu quero ouvir você Vai Tira esse medo de mim Não faz assim, não vai embora Eu não aprendi a te esquecer Ficar sem você Não me deixe agora E assim Tira do meu coração A solidão, esse castigo Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixe agora Diz que é mentira Você Tira esse medo de mim Não faz assim, não Não vai embora Eu não aprendi a te esquecer Ficar sem você Não me deixe agora Tira do meu coração Não me deixe agora Não vai embora Não vai embora Amor, não me enlouqueça Por favor, não me deixe agora Fica comigo O novo sucesso da Mara Fica comigo Fica comigo Reni Mara, aqui no Novo Igual A grande glória A grande glória, demais A grande glória, Mara, você, sua carreira como cantora segue cada vez mais forte, é isso? Graças a Deus, tô trabalhando muito, venho assim de Curitiba na mesma semana, Porto Alegre, aí em São Paulo, agora aqui, amanhã eu vou pra Natal Shows também Aham, shows, posso dar o telefone? Claro, eu dei agora pouco aí, a 011 285 4585, é esse? É o Peninha É o Peninha 285 4585 Maravilha 15 músicas, tem todos os meus lados, romântico, meu lado baiana, coisa e tal Então tem mais nada pra dar Mara pra vocês, mais uma e vamos lá aproveitar hoje aqui Ae, Jesus Cristo Ae, vamos lá Ae, Jesus Cristo Uuuh Ae, Jesus Cristo Ae, Jesus Cristo Ae, Jesus Cristo Olha Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Eu olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai E quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem o mesmo amor e o amor da paz E apesar de tudo a esperança não tem de paz Olhando a cor que nasce no chão daquele que tem amor Eu olho no céu e sinto crescer a fé no meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu e o hotel é o céu E cada rio eu vejo o olhar perdido se o imor Em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando bem Eu desejo ver ao fundo sempre essa profissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Vai que vai, vai que vai dormir junto com os cães Olha a galera, isso, balança, balança, balança Eu quero ouvir Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Oh Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Boa! Aqui o Rodrigão! Vamos embora! Pode chegar! Obrigado, garoto! Eu quero aproveitar e falar que o meu show com a banda, legal, aí pro todo o Brasil... Natal, maravilha! Argentina, Hong Kong, Moscou e Nova York, obrigado! Maravilha! É o que você vê lá no máximo! Caralho, grande! Mara! Chupa!